Nós vamos receber e processar as atas síntese que nos vão chegar e atas de mesa, atas de operações também, que nos forem enviadas por pessoas que estejam dentro das assembleias e a trabalhar nas assembleias, seja os membros de mesa como os delegados de lista. Nós vamos aceitar tudo o que vier com provas, todos os comprovativos que tenham números. Nós vamos processar, nós vamos introduzir num sistema que nós temos, eletrónico, e que torna visível para o público, acedendo à página, torna visível esses resultados. Ou seja, quem aceder à nossa página vai ver tudo o que nós já tivemos e que já processamos, tudo o que nós recebemos e processamos. Essencialmente, nós estamos a contar o grosso das atas, vão ser as atas síntese, que devem, por lei, ser afixadas assim que terminar o processo de contagem das assembleias de voto. E as pessoas estão nas 18 províncias do movimento MUDEI e sensibilizadas pelo movimento MUDEI e nessas províncias a voltarem e a circularem pelos seus municípios para tirarem fotos de tantas atas síntese quanto possível, de forma nítida, e enviar para nós pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook, mas essencialmente pelo nosso WhatsApp, para nós aqui podermos introduzir esses dados com comprovantes de que não introduzimos dados da nossa cabeça, portanto, com as fotos das atas síntese. Nós precisamos, portanto, das fotos das atas para fazer a contagem. Assim que nós processarmos, fazemos publicar e aquilo, os números refletem-se no front-end, portanto, qualquer pessoa que acede ao site vai ver os números que nós temos no momento. Duvido muito, esse site teria de ser o site da CNE, que por lei é o órgão com competência e exclusiva, praticamente, praticamente não, exclusiva de revelar os resultados provisórios e definitivos, mas não me parece que eles tenham criado um mecanismo de transparência tão grande assim e não me parece que vai acontecer desta vez. Então, infelizmente, para a democracia tem de ser um grupo de cidadãos que se tenta organizar para, da melhor forma possível, tornar público esses dados em tempo real e alimentar essa expectativa que as pessoas vão ter assim que se fecharem as assembleias de voto. E porquê que sentiram necessidade de montar este centro de escrutínio paralelo? Porque não há transparência no processo, porque ninguém confia neste processo, isso sente-se palpável, como as pessoas estão crispadas, como as pessoas estão enervadas. O processo devia ter sido interrompido, na verdade. Nós temos cadernos eleitorais com não se sabe quantos milhões de mortos, enfim, como é que eles poderão ou não constituir a abstenção. Ninguém confia na boa fé e na boa intenção ou na incompetência, porque neste caso seria a mera incompetência de não ter tirado as pessoas a tempo desses cadernos eleitorais. Mas há todo um rol de tropelias que foram feitas ao longo dos últimos 8 a 10 meses que revelam que não há intenção nenhuma em tornar esse processo aberto, participativo, transparente. O que eles querem é que a gente vá tirar a fotografia de ir pôr o boletim, fazer filas nas assembleias de voto e mostrar que a democracia está a funcionar, mas não têm intenção nenhuma de nos fornecer os elementos que nos podiam tranquilizar. Então há necessidade de grupos de pessoas que não confiam no processo de se organizarem para tentarem obter, produzir e divulgar informações que ajudem na transparência que nós exigimos de quem organiza, que não há. Obrigado. Obrigado.